Onessa Camargo e Vítor Klee seguem na competição do Domingão do UUK. O show dos famosos terminou mais cedo para Tiago Arancão. O cantor de 39 anos foi eliminado da competição de imitações durante a edição deste domingo 14, do programa Domingão com o UUK, após uma elogiada apresentação representando o astro da música italiana Andrea Bocelli. Veja também. Ator Revelação de Verdades Secretas 2 está cotado para o BBB 22. Resumo do capítulo de Verdades Secretas que vai ao ar segunda-feira. Luciano UUK se desculpa por comentário sobre estética de Marília Mendonça, não farei mais. A saída de Tiago baseou-se no critério da somatória de todas as suas performances na atração até a atualidade. Ele totalizava 158,3 pontos acumulados, contra 159,3 de Vítor Klee e 159,5 de Onessa Camargo, a líder do ranking no momento. Com base nisso, Arancão foi escolhido para deixar o torneio. Além de se caracterizar como o intérprete de vivo por ela, Tiago usou uma lente de contato especial que o deixava com a visão limitada a apenas 10%. Foi um esforço extra do músico para encarnar Bocelli, que é deficiente visual. Não tenho praticamente 90% da visão. Eu nunca senti em todas as apresentações, ópera e musical, algo assim. É muito íntimo isso. Ele, Bocelli, canta para dentro, mas imaginando que, para fora, milhões e milhões de pessoas estão ali, sentindo a emoção, declarou Arancão, a respeito da experiência. O rapaz obteve nota 10 da parte da plateia e também de duas das juradas, Cláudia Raia e Preta Gil. Do júri artístico, apenas Boninho foi mais que severo com o competidor, conferindo-lhe um 9,9.